Passarinho preso na gaiola, meus amigos, as informações aí da cidade de São Luís Gonzaga, né? Essas seriam as informações que chegaram ao nosso conhecimento, né? Através dos nossos seguidores lá da cidade de São Luís Gonzaga. Tentar conversar aqui com esse filho de Deus. O que foi que aconteceu lá? O que foi que aconteceu aí? Fala de boa aí pro Romarinho, vai. O que foi que aconteceu lá? Fala de boa aí, vai. O que foi que aconteceu lá? Foi briga? Foi mulher? O que foi? Foi assalto. Ah, tu fez um assalto, foi? Fala que teria roubado lá. Fala que foi laranjado, acho que não foi meu filho não, não foi? Acho que não foi tu não, não. Fala que teria roubado lá. Hum? Conversa com os policiais que eu não lhe informava melhor aí. Não, tô perguntando pra ti que fez um assalto, rapaz. É, mas acho que não foi tu não, não. Aí. Vamos aguardar aqui, os policiais... Dizem que foi um assalto, né, rapaz? A viatura da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão e a nossa equipe de reportagem trazendo aqui esses detalhes, né? A respeito dessa situação. Como é teu apelido? Como é? Como? Barrão. Magão? Barrão. Barrão? Por que esse apelido de Barrão? Fala aí, só eu e tô aqui. Vai. Ninguém vai ficar sabendo não, vai. Por que esse apelido de Barrão? Eu tenho que trabalhar na prefeitura. Ah, trabalhar na prefeitura. Aí, pô. Lava jato, aí eu ficava de barulho me lavando, aí eu ficava tudo me ar de lama, não tem? Aí eu botava aquilo de Barrão. Aí pegou o Barrão. Pera do bar. Tá aqui, rapaz, o seu Barrão, rapaz. Parece que ele vai pegar uma laranjada, será? Que é a respeito de um assalto lá na cidade de São Luís Gonzaga. E quem foi a vítima, Barrão? Fala aí. Foi mulher? Foi homem? Comerciante. Comerciante, né? Tu chegou com a arma lá, foi, Barrão? Como foi? Como foi essa parada? Só conta aqui pra mim, ninguém vai saber não, vai. Não, cheguei lá. Aí como foi? Aí como foi que tu chegou, vai. Só nós dois vai saber, vai. Eu vou falar malhão. Fala aí, tu chegou lá e como foi essa parada? Vou fazer esse negócio aqui. Pô, eu nem ganhei também. Ah, tu ganhou o conto lá nessa parada, Barrão? Rapaz, foi a mais ou menos seis mil reais. É, Gua. Que dia foi? Rapaz, tu... Antes de ontem. Antes de ontem. Rapaz, não sobrou nem um pix, não, desses seis mil? Sobrou. Sobrou. Só com quem era lá. E tu gastou com... Sozinho. Sozinho, né? E tu gastou com o quê? Com vaca, com arma. Tu gastou com o quê, Barrão? Rapaz, pistola, pô. Pistola. Pistola, né? E cadê essa pistola? Não faz nem contato, não. Tu escondeu, não foi? O Sombra levou, né? Ou foi o Barrão? Tá aqui, né? O Barrão, rapaz. Eita, Barrão. Desce, Barrão, vai. Devagarzinho. Pai, ele tá todo melado mesmo, viu? Esse Barrão. E agora aí, Barrão, preparado pra... Preparado pra puxar esse veneno aí? Como foi que chegou lá, Barrão? Fala aí. Sei lá. Barrão, e esse dinheiro aí que chegou lá, Barrão? Não chegou nem a pegar o dinheiro, não? Não foi uma parada dividida com o outro, não, Barrão? Quem te deu aí? Essa fita aí, Barrão. Como foi que aconteceu pra segurar o veneno aí, Barrão? R$100 mil mesmo, Barrão? Tá aqui, né, rapaz? O Barrão falou de boa pro Romarinho. Aqui na Cheirosa, na Delegacia de Polícia Civil de Bacabai, eu disse pra ele que ninguém vai saber, né? Só falou de boa aqui pro Romarinho. E, Barrão, rapaz, mas é essa parada aí? Foi R$6 mil, não foi? Quem foi que te deu essa fita aí, Barrão? Fala aí, ele não vai saber. São Lisbozaga não vai saber, não. Tá de boa, né? Quem foi que te deu essa fita lá do comércio? Vamos falar com a gente aí, abre aí. Mas tu gastou esses R$6 mil em três dias, Barrão? Foi. Tu fez foi comer esse dinheiro, foi? Sozinho, tu fez sozinho. 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 Mas e o dinheiro, tu fez o quê? Depositou? Em Barrão. Os R$6 mil te acharam e foi, Barrão. Em casa. Em casa, tava de boa. E aí, agora, Barrão, essa parada aí? Tu tá só rindo, né? Ai, filhão. Tu sabe que tu vai descer pro Piratininga, Barrão. Mas não tem golizando? Tu tá arrependido, Barrão? É, agora a casa caiu, né, mano? É a primeira vez que tu meti uma fita dessa, Barrão? É a primeira vez. E essa pistola tu conseguiu com quem? Eu comprei ela aí, que tá em Minas Gerais. Minas Gerais? É, tu foi pra Minas Gerais comprar só essa arre. Foi. O Barrão, cadê a arma? O que você tá dizendo que tu tá reto com a faca, Barrão? Foi que foi. Tu fez a parada lá sozinho ou tava com alguém lá? Vai lá, mais ou menos um quiso. Um quiso lá na conversa? Era ele. E cadê o doce com ele? Aonde? O que ele é espalhado? Ele agora tá... Quem deu essa fita lá? Você tá dizendo aqui que ele tava com a pistola do nosso policial? Tá aqui, rapaz. O Barrão, ele tá doce, doce feito mel. Acho que a ficha dele não caiu, não, né, rapaz? Tá sorrindo. Mas o Invertigador Espírito tá com os olhos brilhando, rapaz. Nesse plantão veneno. Pra agarrar aqui o Barrão e fazer os procedimentos dele, né? O Espírito agora que tá aqui na cidade de Bacabal pra reforçar o time aqui de investigadores da Polícia Civil. Como é que tá o plantão veneno aí, Espírito? Movimentado? Movimentado. Algumas conduções ainda de ontem, né? Essa aqui é a primeira de hoje. Vamos aqui. Rapaz, chegou o Barrão. Agora se chegar o leitor... Pois é. Fica a dupla completa aqui. O Barrão já tá aqui daqui a pouco. Quem sabe o leitor não apareça também, né? Tá aqui, rapaz. É o grande investigador Espírito no plantão veneno. Tá com os olhos brilhando pra voltar pra cidade de São Mateus do Maranhão. Toda vez que o Espírito tá nesse plantão, rapaz, já chega a ocorrência. E dessa vez já chegou o Barrão, né? Cuidado com o Barrão, Espírito. Não fica de costa pra ele, não. Tá aqui, rapaz. É o plantão veneno. Vocês acompanhando tudo em tempo real. Se inscreva no nosso canal, hein, gente?